E em um editorial publicado ontem na internet, o jornal britânico The Guardian afirma ver no possível impedimento da presidenta Dilma uma tragédia e um escândalo. Segundo o jornal, a presidenta Dilma não foi implicada no escândalo Petrobras, enquanto quase todos os envolvidos no processo do impedimento são suspeitos de corrupção, incluindo o presidente da Câmara dos Deputados. O jornal também afirma que muitos temem que o processo de impedimento da presidenta pode resultar no fim do esforço contra a corrupção.